O Executivo exerceu por dois anos no Brasil o cargo de gerente-geral da empresa estrangeira. A matriz do grupo fica na Venezuela. Na Justiça, ele tentou provar que possuía vínculo empregatício e que, por isso, deveria receber os direitos trabalhistas. O Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, entendeu que havia uma relação de subordinação entre o Executivo e os superiores, que ficam na Venezuela. E, neste caso, segundo o TRT, fica evidenciado vínculo empregatício. A empresa recorreu, então, ao TST. O relator, ministro Vieira de Melo Filho, entendeu que os profissionais da área executiva se comprometem com planos de metas, além de se submeterem a reuniões periódicas, nas quais devem apresentar o resultado dos trabalhos desenvolvidos. Todas essas atividades, segundo o ministro, caracterizam o vínculo trabalhista. A decisão da quarta turma foi unânime.